Música E ai galera, beleza? Aqui é o Thiago E aqui é a Andressa E nós somos da Mega Zero Gamer Canal focado em Gameplays No vídeo de hoje retornamos com Final Fantasy 7 Remake A parte 5 de uma saga linda E que pelo jeito vai ser longa Bastante longa E tem uma ediçãozinha nesse vídeo ai Pra gente adiantar essa parte dos trabalhos ai E voltar pra história principal, beleza? Fora também que teve uma descoberta que nos impressionou Bastante Espero que impressione vocês também E é isso ai galera Se vocês estão gostando dos vídeos Não se esqueça de Compartilhar com seus amigos Se inscrever quem ainda não for inscrito Curtir o vídeo também Porque ajuda bastante o canal Comenta ai embaixo o que vocês estão achando Dos nossos vídeos E também Novas sagas que a gente pode fazer aqui no canal Pra vocês Não se esqueçam também De ativar o sininho Pra receber sempre a notificação De nossos novos vídeos E é isso ai galera Fiquem agora com a Gameplay Até a próxima Até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí É isso aí. Então, vamos lá. Não, 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 não. Então, vamos lá. O que é isso? Tchau, tchau. E aí Tchau! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Se você quer dizer, há uma pesquisa no Sina no cunho de um livro que tem. Não, não sei. Não sei. Você tem um cão de escuro, não sei. É um grande grupo. Eu não sei. Eu não sei. Ah, sim. Você tem um cão de um bom. Então, vamos para melhorar. Obrigado É isso aí. Tifa é uma coisa que você gosta de fazer. Ah... Eu estou falando com você. Eu estou falando com você. Você não é uma coisa que você gosta de ver com você. É? Você não é diferente de mim, não? Você não... Ah... Se você quiser, se você quiser. Tchau. 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 何でも屋の活躍で生まれ変わったアイテム屋 列車は… 2. 3. 3. 2. 3. 2. 3. 3. 2. 1. 3. 5. 4. 2. 1. 1. 2. どうする? 店に入る? Tchau, tchau. 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 É isso aí. Tifa, você é um bom prazeroso. Você é um bom prazeroso. Sim. Agora, você vai fazer o meu trabalho. Você está procurando um trabalho. Bem, eu acho que é isso. Se você não tem que pagar, você não tem que pagar. Eu acho que você não tem que pagar. Obrigado. O que é isso? Eu acho que essa corrida com o cláudinho não é muito importante. Jéssie, você ainda está? Agora eu vou! Sério, desculpe. 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 Sensói. Podeis. Desculpe. Desculpe. Bom, está aqui. A sintonia vai estar de repente mais de frente. A sua irmã, você está ali perto dos homens? Bem, não... Você sabe que um homem que tem uma garota de 10 que é assim? Você já sabe como se estivesse no ancho? Hum... Estou muito bem, porque você tem um estúdio de dinheiro. R$500 é como é é que? R$200? R$300. O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é isso?